O feriado da Proclamação da República começou com crime contra a vida no Vale do Aço. Não interessa se é feriado de Natal, se é sexta-feira da Paixão. Já viu crime na sexta-feira da Paixão aqui, Nike? Já? Nunca viu? Lamonê? Já viu, Lamonê? Sexta-feira da Paixão? Já. Primeiro de janeiro, já viu? Sete de setembro, já viu? Não interessa o feriado. Feriado é só um detalhe. Dia das mães, dia das mães, teve morte, filho matando mãe. Um homem de 37 anos, ele morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Planalto, em Ipatinga. É a Gisele Ferreira que tem os detalhes desse caso pra gente em pleno feriado. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Wallace de Jesus, de 37 anos. Ele foi encontrado morto na varanda de uma residência do bairro Planalto, aqui em Ipatinga. E denúncias anônimas indicaram pra polícia o seguinte, que um adolescente de 15 anos, que seria o principal suspeito por essa ação criminosa. A polícia, durante as diligências, encontraram este adolescente na casa dele. Ele confessou pra polícia o seguinte, que há cerca de três semanas, ele e o Wallace, que é a vítima, tiveram um desentendimento por causa de drogas. E que, na ocasião, ele, inclusive, tentou, sim, efetuar disparos de arma de fogo contra o Wallace. Segundo ele, efetuou seis disparos de arma de fogo, mas que, à época, não atingiu. Agora, em relação ao homicídio desta quarta-feira de feriado, o adolescente de 15 anos negou qualquer envolvimento com esta ação. Na casa dele, a polícia encontrou várias porções de maconha. O adolescente foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.